Mas antes, quero que você veja essa reportagem sobre a carreta do câncer. Vamos acompanhar. A carreta do câncer ficou estacionada na Avenida Beira Mar. Representantes do Hospital do Amor, em Barretos, realizaram uma vistoria parcial no veículo e nos equipamentos. A gente fez hoje uma verificação visual da unidade móvel e na próxima vez a gente vem para fazer controle de qualidade do mamógrafo. Fazer controle de qualidade e proteção radiológica, ver se está tudo operando direitinho. Após a entrega técnica, ou seja, após a entrega física da unidade à Secretaria do Estado de Saúde, aí sim é feita uma aplicação que se chama, quando se trata de equipamentos ligados à saúde. Os engenheiros e técnicos dos equipamentos aqui embarcados, eles vêm até a cidade de Aracaju, numa agenda montada com a própria Secretaria do Estado de Saúde, na qual a Secretaria vai destinar ali um número de técnicos e de profissionais que vão fazer a operação da carreta diariamente. Essas pessoas, então, vão ser treinadas pelos técnicos e engenheiros. Só que a entrega só vai ser feita após o governo do Estado realizar o pagamento. Isso é o que está em contrato. Representantes do grupo Mulheres de Peito e da Secretaria de Estado da Saúde acompanharam a visita técnica mal sucedida. A vice-governadora tentou acalmar as representantes do grupo que milita pela garantia dos direitos a pacientes com câncer. Eliane Aquino não quis gravar a entrevista. A senhora vai atuar de alguma forma para tentar resolver esse impasse? Pegue o André, que é o André que vai falar. O impasse do governo do Estado e a empresa responsável pela carreta do câncer se arrasta desde julho do ano passado, já que o dono da empresa queria o pagamento à vista e o governo afirmava que não poderia ser feito desta forma. Parece que agora o problema está mais próximo de uma solução. Em nota, o governo do Estado informou que efetuará no ato o pagamento de 30% do valor da carreta depois de uma vistoria das instalações físicas do veículo. Em 30 dias, haverá a vistoria dos equipamentos de ultrassonografia e mamografia. Se ficar constatado que está tudo dentro dos parâmetros técnicos, o governo disse que fará o pagamento dos 70% restantes.